Paga a rede de esgoto, paga a água, porque se minha água não tivesse, paga. Essas horas eles já tinham cortado, já estavam aqui abrindo esgoto para tirar cano com tudo que eles fazem. Mas na hora da necessidade está aí, para todo mundo ver. E tudo começou daqui, olha, essa caixa que está aqui na rua, uma boca de lobo, está aqui estourada. Ela entupida está retornando para as casas aqui dos moradores nessa rua. Então a gente faz um apelo aí à Cajepa para vir aqui desentupir essa caixa e ver o que está acontecendo com as residências também aqui das casas. Olha só, os moradores nos chamaram aqui. Tem muito lixo ali também, né? Já cabe aqui a Cezuma, a prefeitura de Campina Grande. Olha só, muito lixo acumulado aqui na frente. E mostrando, já que estou aqui na frente, uma situação muito complicada que dá muito tempo atrás é esse galpão aqui, que é da extensão aqui da Universidade Federal. Já foi feita matéria aqui, é uma extensão aqui da Universidade. Então abandonado aqui, olha, muito mato, já cabe o pessoal da Universidade vir fazer alguma coisa aqui pelos moradores. Isso é um abandono geral aqui, né? Esse galpão aqui da Universidade. A iluminação do posto está escuro? Está escuro, aí eu vinha chegando na porta ali, caiu na porta. A sandália virou, aí o galpão apagou, aí eu caí. Faz uns 15 dias, né, pra você já? 15 dias. Faturei o punho. Não escuro aqui da rua. Essa rua está escura demais aí, viu? É ruim que sofre. Essa é uma linha de ônibus, uma rua principal. É a principal, uma rua que passou a ônibus direto, principal, no escuro, né? E não pode não. Então vocês já ligaram para o calcente da prefeitura, que é a iluminação pública prefeitura, já ligaram? Já, já ligou mais de uma vez e até agora nada. De noite aqui é intransitável, ninguém passa não. Muito escuro. Muito escuro. O pessoal que mora aqui, ó, nessa rua todinha aqui, ninguém se confia em ficar de noite aqui não, com medo de assalto também, porque está acontecendo assalto também, já por conta da escuridão. Aí a gente pede às autoridades que tomam a providência, porque assim, todos os moradores aqui, eles correm certo. Paga sua energia, sua água, tudo certinho. A gente está apenas querendo o que a gente já tem, né? O que a gente pode. É direito da gente. Então esse problema que faz mais de oito dias que está... Faz mais de oito dias que está nessa situação. Dentro da minha casa, eu acho que os vizinhos estão tudo incomodados, porque não tem cristão mais que aguenta. Fofou o calçamento, a minha calçada todinha já está condenada, está oca, entendeu? Porque a gente não suporta mais nem dormir. E tem mais duas crianças, além de eu não ter saúde, para esse mau cheiro, tem duas crianças especiais. Comigo, que é o meu neto. E está aí, para todo mundo ver. Estourou o esgoto da sua casa? Na minha calçada completa. Começou no meio da rua, que é aquele esgoto, eu não sei o nome daquilo não. Começou ali e terminou na minha calçada. Está aí, está toda fofa a calçada. O caso está sério aqui. Vocês já ligaram para a Cajé? Oito vezes. E eles dizendo que vai hoje, vai amanhã, vai depois, vai hoje, vai amanhã. Dizendo que botou na frente. E era para vir ontem, não vieram. Para vir antes de ontem, não vieram. Hoje, meu esposo retornou de novo. Nada, 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 nada. Então, está aqui, a rua toda molhada, Daniel. Tudo água de esgoto aqui. Vai filmando aqui. Tem aqui, olha, está saindo aqui da calçada o esgoto. Olha só, a calçada toda comprometida realmente daqui da caixa. E está vindo, ela disse que começou aqui na frente. Vamos mostrar aqui. A calçada está toda estourada. Sem contar que a linha de ônibus aqui, viu? O ônibus passa nessa rua. E olha aqui, olha, está saindo de dentro da calçada. Pega aqui, Daniel. Água de esgoto. Então, a gente está vendo que está saindo ali de dentro, né? Então, a calçada toda comprometida dessa residência aqui de número 235. A senhora acabou de falar. Envolve Cajepa, prefeitura daqui de Campina Grande. Está vindo resolver o problema aqui no conjunto Colinas de Oeste. Conhecido na Cidade de Deus, né? É, Cidade de Deus. Conhecido na Cidade de Deus. Ah, e qual é o nome dessa rua? É Rua Edgar Severo Brasileiro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.